Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Rodolfo, quem fala? Espertos estejam bem. Pessoal, essa vai ser a nossa segunda aula sobre o Packet Tracer. Então, só relembrando, na primeira aula nós vimos uma introdução ao Packet Tracer, vimos o ambiente e criamos uma rede bem simples, ali envolvendo alguns dispositivos conectados a um switch, depois a um hub. E, na aula de hoje, nós vamos dar continuidade, então, e nós vamos ver outros dispositivos e algumas funcionalidades extras também. Então, na aula de hoje, nós vamos criar uma rede onde os dispositivos vão estar conectados através de um enlace local, ou seja, vai ser uma rede LAN. E dentro dessa rede LAN, nós vamos ter um servidor HTTP e um servidor DNS. Então, eu já espero que vocês já tenham estudado esse conteúdo na aula de aplicação, camada de aplicação. E, nessa aula, então, a gente vai implementar esses dois tipos de serviço no Packet Tracer. Aqui está a rede que nós vamos criar, a topologia desta rede. Então, ela vai ser composta por dois computadores conectados aqui ao switch, através de um cabo Ethernet. Um servidor também vai ficar conectado a essa rede. E aí, nós vamos ter aqui um access point. Na verdade, um roteador que tem a funcionalidade de access point. O que a gente comumente chama de roteador wireless, que é o mesmo tipo de equipamento que nós temos em casa. Então, eu já mencionei nas aulas anteriores que esse equipamento, ele concentra mais de uma funcionalidade. Ele é roteador, ele é access point e ele também é switch. Então, nesse exemplo aqui, nós só vamos utilizar a função de access point dele. Ou seja, nós vamos fazer com que dois dispositivos sem fio, no caso aqui um tablet e um smartphone, possam se conectar a essa rede através desse access point. Então, no servidor aqui, vai ficar alocado o software do servidor web, do servidor HTTP e também do servidor DNS. Nós vamos implementar os dois serviços no mesmo hardware físico de servidor. Então, é um serviço bem simples, uma rede bem simples. E à medida que formos trabalhando com os conceitos dela, eu vou apresentando aí as ideias por trás para vocês. Então, só relembrando, o HTTP é um protocolo de requisição de objetos, de arquivos da camada de aplicação. Então, o HTTP é bem simples. Eu tenho a presença de um cliente que vai requisitar um objeto para um servidor e esse servidor vai responder para o cliente com o objeto. Então, é um protocolo bem simples. É o burro de carga da internet. Então, muita coisa aí flui pelo HTTP ou pelo HTTPS. Já o DNS, ele é um protocolo e um sistema de resolução de nomes, de domínio. Então, aqui nessa figura, por exemplo, nós temos aqui um cliente, aqui representado pelo número 1, que está solicitando a um servidor DNS, representado aqui pelo número 2, a resolução do nome www.google.com. Ou seja, qual o endereço IP do servidor que está associado a esse nome de domínio. E aí o servidor DNS, obviamente, eu não vou entrar em detalhes, porque a gente já entrou nisso daqui na última aula. Ele vai fazer uma consulta a alguns outros servidores DNS, o servidor raiz, o servidor TLD e o servidor de nomes de domínio. E, após isso, ele vai entregar qual é o IP associado ao nome de domínio. No caso, aqui nesse exemplo, 3.3.3.3. No Packet Tracer, nós vamos nos preocupar aqui somente com o servidor DNS local. Então, é esse servidor aqui representado pelo número 2. Então, os outros servidores DNS nós não vamos implementar. Então, seria o equivalente a eu implementar um servidor DNS em uma rede local. Então, eu estou aqui com o Packet Tracer aberto. E vamos começar a nossa rede no próximo vídeo. Até lá, pessoal.